No vídeo de hoje vamos aprender as sílabas com BR e elas são brá, bré, bri, bró, brú Agora pronunciem comigo Brá, bré, bri, bró, brú Brá, de Brasil Brá, de Brasil Bré, de Breno Bré, de Breno Bri, de Brinco Bri, de Brinco Bró, de Brócolis Bró, de Brócolis Brú, de Brúxia Brú, de Brúxia Brú, de Brúxia Brá, bré, brí, bró Brú Brú Brá, bré, brí, bró, brú No vídeo de hoje vamos aprender as sílabas com CR e elas são CRÁ CRÉ CRI CRÓ CRU Vamos falar mais uma vez Vamos falar mais uma vez CRÁ 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 DE CRAVO CRÁ DE CRAVO CRÉ CRÁ 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 De creche CRÁ DE CREME CRÁ DE CREME CRÉ DE CRIANÇA CRÉ DE CRIANÇA Cri, de Cristina, Cri, de Cristina Cro, de crocodilo, Cri, de crocodilo Cro, de crochê, Cro, de crochê Cru, de cruella, Cru, de cruella Crá, Cré, Cri Cro, Cru Vamos falar mais uma vez Crá, Cré, Cri Cro, Cru No vídeo de hoje, vamos aprender as sílabas com D, R E elas são Drá, Dré, Dri Dró, Dru Agora, repitam comigo Drá Dré Drí Dró Dru Agora, vamos conhecer uma palavra que tem Drá A palavra Dragão tem a sílaba Drá Na palavra Pedra tem a sílaba Drá A sílaba Dré No nome André tem a sílaba Dré No nome Adrédon Olha a sílaba Dré em Edredon Drí No nome Adriele tem a sílaba Drí Na palavra Madrinha Na palavra Madrinha também tem a sílaba Drí Fada Madrinha A sílaba Dró No nome Pedro Pedro também tem a sílaba Dró A sílaba Dró Também está na palavra Quadro Quadro Agora é a sílaba Drú Olha a sílaba Drú No nome Madruga A sílaba Drú está no nome Madruga Seu Madruga E agora vamos revisar Drá Dré Drí Dró Drú Mais uma vez Drá Drá Dró Drú Olá crianças Hoje vamos aprender as sílabas com F, R Cré Drí Elas são Drá Drí Dré Drí Drí Ryan Beatriz cô Dríctions Drá Drí 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 Fró, fru, frá. Com frá, escrevemos fralda, fralda. Com frá, também podemos escrever a palavra frango. Frango, hum, que delícia! Com a sílaba fré, podemos escrever a palavra freio. Cuidado, o carro está sem freio. Também com a sílaba fré, podemos escrever a palavra cofre. Hum, cofre é para colocar dinheiro. A sílaba fri está na palavra refrigerante. 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 A sílaba fri também está na palavra frigideira. Frigideira está na cozinha. A sílaba fró está na palavra fronha. Hum, que fronha fofinha! A sílaba fró também está na palavra frota. Frota de carros. A sílaba fru está na palavra fruta. Hum, que fruta deliciosa! A sílaba fru também podemos encontrar na palavra fruteira. Que fruteira linda! Vamos repetir. Fró fró. Fró fru. Mais uma vez. Olá, crianças! Hoje, vamos aprender as sílabas com gr. E elas são... Grá, gré, grí, gró, grú. Mais uma vez. Grá, gré, grí, gró, grú. A sílaba grá está no começo da palavra gravata. Olha, o tigre está de gravata. A sílaba grá também está no começo da palavra grama. O grilo pulou na grama. O grilo pulou na grama. Gré. A sílaba gré está na palavra tigre. Tigre. A sílaba gré também está na palavra alegre. Olha como a menina está alegre. Grí. Grí. A sílaba grí está no começo da palavra grilo. Esse grilo é muito sapeca. Grí. A sílaba grí também está na palavra agrião. Hum, o agrião está muito verdinho. A sílaba gró está na palavra grosso. Grosso. A sílaba gró também está na palavra magro. Magro. Gru. A sílaba grú está na palavra grupo. Grupo de pessoas. A sílaba grú está na palavra grúta. Grúta. Grá. Gré. Grí. Gró. Gru. E agora, vamos repetir. Grá. Gré. Grí. Gró. Gru. Olá, crianças! No vídeo de hoje, vamos estudar as sílabas com PR. Pra. Pré. Pri. Pro. Pro. Vamos repetir. Pra. Pré. A sílaba pra está na palavra prato. Prato. Hum, que comida deliciosa que está no prato. 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 A sílaba pra também está na palavra praia. Hum, que praia linda. Pré. A sílaba pré está no começo da palavra presente. Como é bom ganhar presente. Pré. Pré. A sílaba pré está no começo da palavra prego. Prégo. Pré. A sílaba pré está no começo da palavra príncipe. Que príncipe elegante. Pré. A sílaba pré também está no começo da palavra primavera. Pré. A primavera é a estação das flores. Pró. A sílaba pró está no começo da palavra promoção. Hum, promoção é muito bom. A sílaba pró também está no começo da palavra prova. Hum, os alunos estão fazendo prova. Prú. A sílaba pró está no começo da palavra prudência. Atravessar na faixa de pedestre é um exemplo de prudência. Prá, pré, pré, pri, pró, pru. Prá, pré, pri, pró, pru. Olá, crianças. Olá, crianças. No vídeo de hoje, vamos aprender as sílabas com TR. Repetindo comigo. Trá, trá, pré, tri, tró, tru. Trá. Trá está no começo da palavra tratou. Com trá escrevemos a palavra tratou. Trá, a sílaba trá também está no começo da palavra trave. Trave. Tré. A sílaba tré está no meio da palavra estrela. Estrela. Tré. A sílaba tré está no começo da palavra trem. As crianças estão felizes andando de trem. Trí. A sílaba trí está no começo da palavra trigo. Trigo. Trí. A sílaba trí também está no começo da palavra trilho. O trem anda no trilho. Trí. Tró. A sílaba tró está no começo da palavra tromba. Tromba. Olha, tem uma borboleta na tromba do elefante. Tró. A sílaba tró está no começo da palavra trompete. Trompete é um instrumento musical. Tru. A sílaba tru está no começo da palavra truque. Hum, um truque de mágica. Trá. Tré. Tri. Tró. Tru. Mais uma vez. Trá. Tré. Tri. Tró. Tru. No vídeo de hoje, vamos aprender as sílabas complexas com V, R. Vrá. Vré. Vri. Vró. Vru. Pronunciando mais uma vez. Vrá. Vrá. Vré. Vri. Vró. Vru. Vrá. 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 A sílaba vrá está na palavra livraria. A sílaba VRA está na palavra LIVRARIA. VRE A sílaba VRE está no final da palavra LIVRE. LIVRE VRI A sílaba VRI está na palavra LIVRINHO. Observem a sílaba VRI na palavra LIVRINHO. VRO A sílaba VRO está no final da palavra LIVRO. LIVRO VRO A sílaba VRO está na palavra VRUM. VRUM VRA VRE VRI VRO VRO Vamos pronunciar mais uma vez. VRA VRA VRE VRI VRO VRUM Gostou desse vídeo? Se inscreve no canal, deixe um like, compartilha com todos os coleguinhas. Beijão da tia Letícia. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.